Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim do Coronavírus. É a partir desse momento e aqui na TV Serra Farroupilha que você vai ter as últimas notícias da pandemia no âmbito municipal, na região, no estado e também no Brasil. Com os seguintes destaques na edição de hoje, número de pacientes internados com a Covid-19 permanece estável no Hospital São Carlos em Farroupilha. Na quarta-feira, 14 pacientes ainda seguiam internados para tratamento de saúde. Farroupilha tem mais de 70% da população com a primeira dose da Covid-19 e mais de 40% dos farroupilhenses já estão com esquema vacinal contra a Covid completo. Caxias do Sul apresenta pequena queda no número de pacientes ativos com a Covid-19 e também registra baixa nas internações hospitalares. Já são menos de 70 pacientes em Caxias do Sul que estão hospitalizados com o coronavírus. E presidente Jair Bolsonaro ficará isolado por cinco dias devido ao teste positivo para a Covid-19 do ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir deste momento, aqui no Boletim do Coronavírus. De acordo com dados coletados junto ao painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul, o município de Farroupilha tinha nesta quarta-feira um total de 14 pacientes ainda internados no Hospital São Carlos, vítimas da infecção do novo coronavírus. Metade deles, sete pacientes estão internados com a Covid na UTI e sete pacientes estão internados com Covid em leitos fora da UTI. Vamos à composição da ocupação dos leitos de UTI no Hospital aqui de Farroupilha. Estamos com os sete pacientes Covid na UTI. tem mais um paciente suspeito de ter contraído a Covid-19 também internado em leito de UTI e já são nove pacientes não Covid internados em leitos de UTI no Hospital aqui de Farroupilha. Logo, o São Carlos estava na quarta-feira com um total de 17 leitos de UTI usados, utilizados na estrutura hospitalar, o que significa uma ocupação acima de 70% da capacidade dos leitos de UTI disponibilizada pelo hospital no município de Farroupilha. Já a situação dos leitos fora da UTI é mais tranquila. Estamos com os sete pacientes confirmados de coronavírus internados em leitos fora da UTI e tem também cinco pacientes suspeitos de terem contraído a Covid-19 internados na unidade de infectologia do hospital aqui de Farroupilha. Juntando os casos confirmados com os casos suspeitos, seriam 12 pacientes na unidade de infectologia do hospital beneficente São Carlos em Farroupilha. Agora vamos às informações gerais da pandemia em Farroupilha. O município de Farroupilha beira quase 11 mil casos de Covid-19. Já são mais de 10.950 farroupilienses que tiveram o diagnóstico do novo coronavírus. O município também já tem mais de 10.590 farroupilienses que se recuperaram da infecção. Já são 161 óbitos confirmados pela Covid-19 em Farroupilha. E o município está na média de 200 pacientes ativos com a infecção por dia aqui na nossa cidade. Números gerais da pandemia no município de Farroupilha. Falando sobre a vacinação, cerca de 80 mil doses de vacinas já foram aplicadas aqui no município de Farroupilha. Nós temos mais de 50 mil farroupilhenses que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso significa que mais de 71% da população do município já tem a primeira dose da vacina. E nós estamos com mais de 27.500 farroupilhenses com a segunda dose da vacina. E ainda também tem 1.833 cidadãos aqui do município de Farroupilha com a dose única. Juntando a segunda dose e também a dose única, estamos com mais de 40% da população de Farroupilha com o esquema vacinal da Covid-19 completo. Ou seja, tomaram a primeira e também a segunda dose do imunizante ou então a dose única. O município de Farroupilha parou na quarta-feira com a vacinação da segunda dose da Pfizer e da Coronavac. Para quem tinha nascido, para quem tinha feito, tinha um agendamento até o dia 23 de setembro. Nos próximos dias, novos grupos serão colocados porque vem aí o cronograma que segue, o cronograma de vacinação de aplicação das segundas doses. Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informava na quarta-feira de que houve uma pequena queda no número de casos ativos da infecção no município. O número está rondando cerca de 570 cidadãos em Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul já tem mais de 67.300 casos positivos da infecção e já são 1.322 óbitos por coronavírus em Caxias do Sul. Esse o número até o final da tarde desta quarta-feira. A ocupação dos leitos de UTI para a Covid em Caxias do Sul permanece dentro do critério da estabilidade. Os leitos de UTI Covid nos hospitais particulares têm uma ocupação na faixa de 45% da capacidade. Só nos hospitais particulares estão sobrando uma média de 25 leitos de UTI para a Covid. Já nos hospitais que atendem ao SUS, a taxa de ocupação para os leitos de UTI Covid é um pouco mais alta. É em torno de 62% da capacidade, sobrando cerca de 20 leitos para a Covid nos hospitais do SUS em Caxias do Sul. Porém, na cidade de Caxias do Sul, na quarta-feira, esgotaram os leitos de UTI clínicos nos hospitais particulares. Não tinha nenhum leito de UTI disponível nos hospitais particulares em Caxias do Sul, afora a Covid, os chamados leitos clínicos. E os leitos clínicos no SUS de UTI, no SUS, nos hospitais de Caxias do Sul, sobrava um leito somente na tarde da quarta-feira. Então, complica a situação afora a pandemia, a ocupação dos leitos de UTI clínicos em Caxias do Sul. Por falar em Caxias do Sul, vamos ao mapa de internações pela Covid-19 e o número vem caindo. Nós tínhamos, na tarde da quarta-feira, um total de 34 pacientes com coronavírus internados nas UTIs dos hospitais de Caxias do Sul e 32 pacientes com coronavírus internados em leitos fora da UTI. totalizando 66 pacientes ainda com coronavírus internados na rede hospitalar de Caxias do Sul. O município de Carlos Barbosa, aqui na Serra Gaúcha, na quarta-feira, registrava apenas dois pacientes com Covid internados em leitos fora da UTI no Hospital São Roque, em Carlos Barbosa. Uma ocupação desta ala fora da UTI de cerca de 13%. São 15 leitos, dois estavam ocupados na tarde da quarta-feira. No Rio Grande do Sul, dados repassados pela Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas horas foram confirmados aqui no Estado um pouco mais de 1.800 novos casos de infecção por Covid-19. Também no Rio Grande do Sul, nas últimas horas, oficializadas 45 mortes em decorrência de complicações do novo coronavírus. O Rio Grande do Sul já supera a marca de 1.430.000 gaúchos que tiveram diagnóstico do Sarkovic 2, o novo coronavírus. E o Estado está se aproximando de atingir a marca de 34.700 óbitos pela Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos e UTI aqui no Rio Grande do Sul se mantém abaixo de 60%. Era de 57,8% da capacidade na tarde da quarta-feira, com 1.909 pacientes internados em leitos e UTI em todo o Rio Grande do Sul. E destes 1.909, 419 são pacientes portadores do coronavírus que estão em leitos e UTI nos hospitais gaúchos. E para finalizarmos, o Brasil fecha a quarta-feira arredondando, gravitando em torno de 592.000 vidas perdidas pelo novo coronavírus. E também superando a marca de 21.250.000 brasileiros que tiveram o diagnóstico da infecção. O Brasil teve, na terça-feira, um total de 524 mortes por coronavírus, somente na terça-feira, dia 21 de setembro. Nos últimos, já são mais de sete dias que a média móvel de mortes no Brasil não baixa de 500. está dentro do critério da estabilidade. E a informação principal da quarta-feira dá conta de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ficará isolado por 5 dias em função do teste positivo para o novo coronavírus do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ainda na noite da terça-feira, a imprensa já noticiava de que o ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, que compunha a comitiva do presidente Bolsonaro, que viajou a Nova Iorque para a Assembleia da ONU, o ministro Queiroga foi testado positivo, está em quarentena por 14 dias em Nova Iorque. E a delegação brasileira retornou ao Brasil, a Anvisa recomendou que o presidente da República e todos que estavam na delegação permanecessem isolados pelo menos por 5 dias. O Palácio do Planalto confirmou a informação na tarde desta quarta-feira por meio do secretário de comunicação da presidência da República. O presidente vai ser submetido ao teste do PCR agora no final de semana para ver como está a situação, se ele volta a ter contato, contágio com a Covid ou não. Lembrando que o presidente já teve coronavírus e que o presidente do Brasil ainda não fez a vacina. De mais de 100 líderes que estavam na ONU, em Nova Iorque, apenas o presidente brasileiro era o único presidente de nação de país que não se vacinou. Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamate. Legenda Adriana Zanotto